Nós vamos ter hoje a oportunidade aqui e nós quisemos trazer, digamos, um projeto já muito elaborado, mas sem estar fechado, para permitir às pessoas poderem dar os seus contributos, numa fase muito rápida, e a equipa tem pouco tempo precisamente para apresentar os projetos finais para serem aprovados pela Câmara Municipal, mas não quis deixar de dar esta oportunidade à população, porque na verdade esta é uma obra para todos, não é apenas uma obra para Adagora, esta é uma obra, eu diria, para o município. E é uma obra que procura fundamentalmente dois grandes objetivos. O primeiro grande objetivo é de dinamização da própria comunidade, criar comunidade à volta dos equipamentos. Mas esta comunidade em si é importante, mas tão importante quanto o efeito comunidade, é o efeito produtivo e reprodutivo que esta nova infraestrutura pode criar. Este espaço foi muito direcionado para uma área temática muito ligada à nossa identidade e sobretudo à nossa ruralidade. Nós temos previsto no nosso equipamento, e depois a equipa técnica vai nos explicar isso, a reabilitação destes edifícios, pensando sobretudo na área da inovação, da criação de novos produtos, ou, digamos, a inovação de produtos já existentes, muito ligadas à gastronomia, quer dizer, à agricultura, seja o que compotas, seja azeite, seja mil e uma formas de vender produtos que parecem ser muito similares, mas que serão seguramente diferentes. Mas para que isto aconteça, é preciso ter uma outra ferramenta que nós criámos, e já criámos há algum tempo, dentro do Espaço O, o nome da empreitada é a requalificação dos armazéns do vinho, mas a política é uma política, claramente, do Espaço O de Adagora. E o Espaço O que tem equipas multidisciplinares, que ajudarão as pessoas a criar a sua própria ideia. Eu diria que a estrada hoje é a estrada da aposta nas pessoas, procurando que as pessoas sejam, ou que tenham essa possibilidade de se tornar pessoas mais felizes, mais realizadas, possam criar o seu próprio posto de trabalho, ou o seu part-time, e do mesmo modo, possam, com isso, criar riqueza, diferenciar o nosso território também, que é essa, no fundo, a grande função deste equipamento. No fundo, nós estamos a falar de cinco edifícios, ou seja, este núcleo é um núcleo composto por cinco edifícios, onde o edifício principal é este, onde nós estamos agora, que é o auditório e multiusos, que é, no fundo, este edifício aqui, e que vai-se servir como uma espécie de eixo central de toda a proposta. É um espaço que permite uma polivalência de utilização, ou seja, tanto pode servir como auditório, como pode servir para um pequeno teatro, como, eventualmente, para um espaço de eventos aberto, nos dois sentidos, ou seja, o objetivo é que haja aberturas, tal como temos aqui no edifício existente, utilizá-las para que elas possam servir de pontos de contacto com o exterior, ou seja, se pretender fazer uma exposição, uma feira de produtos, a ideia é que este edifício consiga comportar essa polivalência de utilização. Depois temos um outro edifício, que, no fundo, é área de trabalho, área de laboratório, tem componentes visuais bastante interessantes. Nós vamos fazer a recuperação deste edifício que está aqui em Poente, vamos recuperar a parte dos depósitos, ou seja, os depósitos vão ser usados como um elemento importante na configuração do edifício. E depois vamos ter uma área de pensamento, ou seja, uma área de trabalho intelectual, entre aspas, e que vai servir de apoio e contraponto a essa área de trabalho de laboratório, que corresponde a este edifício aqui, e que, no fundo, é um espaço de co-work, ou seja, de escritório, onde pode ser usado como um elemento de trabalho mais convencional, com computadores, independentemente de também garantir uma polivalência de utilização. E depois, a área de habitação, que, independentemente de ficar posicionada à norte, a ideia é manter uma ligação visual muito forte com o castelo, e, no fundo, garantir uma certa identidade e qualidade neste edifício, com o objetivo de fazer com que os convidados possam ter aqui uma experiência interessante.